Considerado uma joia do futebol argentino, Emanuel Machuca, 23 anos, 1,67m, é um jogador que se caracteriza muito pela potência e velocidade na sua condução de bola e a busca pela vitória pessoal, o drible no um contra um, as finalizações dentro da área e, é claro, os cruzamentos para assistir aos seus companheiros. Eu sou o Gabriel Corrêa, analista de desempenho, formado pela CBF e também pela AFA e vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o novo reforço da equipe do Fortaleza. Antes, um recado rápido da OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Nele, gratuitamente, você tem acesso às informações do seu clube do coração, tudo sobre o mercado de transferências, Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, os melhores momentos, campeonatos pela Europa e, é claro, a Copa do Mundo Feminina de Futebol. É só você apontar o celular para o QR Code aqui no canto da tela ou clicar no link na descrição desse vídeo, ele é totalmente gratuito. Mas agora, vamos falar sobre Manoel Machuca. A primeira coisa que a gente precisa falar sobre o jogador é que ele, prioritariamente, atua pelo lado direito do 4-1-4-1-1, do 4-2-3-1, do 4-4-2, enfim, ele é o ponta do lado direito. Essa é a posição prioritária, posição número 1, digamos assim, do Manoel Machuca, vocês já estão vendo, inclusive, no mapa de calor onde ele recebe mais a bola. Agora, o Union Santa Fé, ele tem utilizado um sistema com três zagueiros, então tem defendido um 5-3-2 e o Machuca tem sido o segundo atacante. Ele joga ao lado de um 9, nesses últimos jogos, principalmente, tem atuado no setor. Em outros momentos, um pouco mais raro, mas joga ali naquela posição, ele atuou pelo lado esquerdo do campo, como um ponta pelo lado esquerdo. Ao longo da análise, vocês vão perceber que o estar do lado esquerdo traz outras características para o jogador, mas, prioritariamente, ele é um atleta do lado direito. O Machuca, ele é um jogador que tem muita força e velocidade para suas arrancadas. Geralmente, recebendo ali pelo lado direito, ele não é aquele ponta que busca só o corredor para o fundo, ele consegue conduzir a bola por dentro, passar pela marcação e trocar de direção muito bem. Então, por exemplo, ele recebe aqui o passe, vai estar protegendo a bola. Ele leva para um lado, acompanha o marcador, ele leva para o outro, o marcador já não consegue, no mesmo ritmo e mesma velocidade, fazer essa troca de direção. Só que há um porém nessas conduções do Immanuel Machuca, que às vezes a bola acaba ficando longe do seu pé. Ele acelera e deixa, às vezes, a bola um pouquinho longe do seu controle, mas, de maneira geral, consegue driblar a marcação muito bem. Leva para um lado, leva para o outro, o marcador já perdeu o ritmo da jogada e ele, com muita força e velocidade, consegue arrancar e ganhar metros importantes. Essa proteção de bola, inclusive, é importante ressaltar porque, mesmo ele tendo só um em 67, ele tem aquele físico mais truncado, ele consegue proteger a bola de costas. Ainda aqui nesse jogo contra o River fica bem claro isso. Recebe de costas, protege, troca de direção rapidamente, arranca e já passou pelo marcador. E aí sim, ele chega na linha de fundo para fazer a sua jogada, para cruzar ou para finalizar, que é o que a gente vai falar agora. Um pouquinho mais do Immanuel Machuca, criando lances ofensivos. E se você estiver gostando desse vídeo, é totalmente gratuito deixar aquele like para a gente chegar em mais torcedores do Leão. Bom, Immanuel Machuca, tá? Marcado por três jogadores. Ele vai fazer essa condução. Ele é um jogador que consegue ser criativo. Como? Usou perna direita para cortar para um lado, perna esquerda que cortou para o outro, perna direita de novo. Então, troca de direção rápida, usando ambos os pés para isso, né? Uma hora perna direita, uma hora perna esquerda, o que dificulta para o marcador. E ele tem uma boa leitura do atacante que vai fazer esse movimento de facão, né? Aquela diagonal, as costas da defesa, usando o pé esquerdo, inclusive. Então, ele consegue fazer esse tipo de passe para criar as jogadas, né? Esse tipo de finalização. Finalização, arrancando, recebeu de costas, recebeu impacto, manteve a postura, adiantou a bola. E aí, vê o jogador de novo, o companheiro, atacando a profundidade. Dessa vez, com o pé direito, ele dá o passe às costas. No timing certo, mas o jogador acaba errando a finalização. Mas vejam que ele consegue arrancar da direita para dentro e ter esse passe em profundidade para os companheiros. Inclusive, é importante, né? Que quando deixam esse corredor aberto, a gente viu muitas arrancadas para o corredor central. Então, os marcadores acabam ficando mais nessa zona. Quando você deixa o corredor para o fundo aberto, o Emanuel Machuca, digamos assim, ele não perdoa. Ele domina, já levando para o fundo. E aí, ele tem essa leitura dos cruzamentos dele muito interessante. Que não são cruzamentos que variam só, por exemplo, cruzamento rasteiro para trás. Não. Os dribles dele, que geralmente envolvem potência, né? De driblar e já chegar no fundo. Eles chegam ao fundo e não fazem cruzamento. Não vai ser o cruzamento rasteiro, cruzamento alto, na segunda trave. Tem uma variação importante nesse tipo de jogada. Inclusive, utilizando o pé esquerdo. E por isso que ele acaba sendo tão importante jogando pelo lado direito no União Santa Fé. Ele consegue utilizar a perna esquerda com tranquilidade. Já está o pé natural ali pelo lado direito. E ele acaba sendo um jogador importante. Bolas paradas. Ele batia alguns escanteios no União Santa Fé. Não era a principal virtude dele. Geralmente, aí sim, não tem uma variação. Geralmente, é uma batida na segunda trave. Mais alta, né? Aquela bola mais leve para que os companheiros cheguem cabeceando. Cheguem finalizando. Não acho que vai ser o caso no Fortaleza dele ser esse cara. Das bolas paradas. Mas é uma possibilidade aí, né? Do jogador poder ser esse cobrador oficial. Dependendo da situação. Seguinte. Não é inscrito ainda no canal? Gosta de análise tática? Pois bem. É de graça também, tá? Deixar aquela inscrição e conhecer mais o nosso conteúdo por aqui. As finalizações é algo mais curioso, né? Porque pelo lado esquerdo é onde ele finaliza mais. Cortando para dentro. Fazendo aquela finalização típico do ponto esquerdo que é destro, né? Típico. Ele corta para dentro e finaliza. Mas ele tem ajudado muito o time em transição, né? Porque o time do União Santa Fé entrega um pouquinho mais a bola. E ele está sempre nesse limite da linha defensiva adversária. O que acaba tornando uma arma, na verdade, ofensiva para transições, para ataques mais rápidos. E ele consegue finalizar com muita qualidade quando ele está em situação de um contra um. Inclusive atuando muito no setor entre zagueiro e lateral. Que a gente costuma chamar de meio espaço. E aí ele vai receber esse passe em profundidade e já vai ajeitar para finalizar com a perna direita. Vejam que nesse caso específico ele não utiliza tanto assim a perna esquerda para dominar. Ele prefere utilizar a parte externa do pé ali para dominar com a perna direita. Mas como ele utiliza a perna esquerda também para passe, ele também utiliza para finalização. E aí a gente vai ver ele pelo lado direito. Conduzindo para o corredor central, enganando a marcação. E o mais importante, a postura corporal dele para finalizar não muda muito. Ele consegue manter o equilíbrio para esse tipo de finalização. Vejam aqui o primeiro exemplo. Finalizou com a perna esquerda. Ela tem, obviamente, um pouco menos precisão que a direita. Mas a postura dele se mantém para conseguir a finalização. Que é forte, mas às vezes sem tanta colocação. Mas ele consegue utilizar o pé esquerdo, como vocês podem muito bem observar. Inclusive para enganar o goleiro adversário e a marcação. Recebendo numa transição, como nesse gol, ele vai receber o passe em profundidade. Vai gerar uma situação de 3 contra 2 para a equipe do Union Santa Fé. E aí o detalhe. Ele corta para dentro e aí pode ser que ele tocasse para a segunda trave. Jogador mais livre. Mas ele engana, inclusive, o goleiro. Com a finalização de pé esquerdo no contra pé do goleiro. Tirando qualquer possibilidade da jogada. E aí você vê o gol marcado pelo Imanol Machuca. De fora da área, ele finaliza. Não é o melhor finalizador de fora da área. Mas ele arrisca. É um jogador que gera muito volume. Domina aqui com a perna esquerda. Já levando para frente. Levando para ficar de frente para o gol. Finalização, geralmente com força. Nesse caso, das de fora da área. A precisão mediana. Mas corta para dentro. Finaliza de fora da área. Ele gera muito volume. Finalizações me parecem muito mais para o lado esquerdo do que para o lado direito. Mas o lado direito ele também pode fazer isso. Defendendo. Vamos pensar na equipe do Voivod, que é uma das equipes que pressiona muito o adversário. Ele sobe pressão. Ele marca alto. Ele consegue fazer esse tipo de movimento. Porém, ele não é o jogador que tem a melhor leitura desse tipo de momento. Ele às vezes se desgasta demais nesse sentido. Veja que nesse lance ele vai subir a pressão. Mas ele sempre vai chegar atrasado no timing. Ele acaba às vezes correndo de maneira desnecessária e se desgastando. Entretanto, ele vai subir a marcação. O time subindo ali no 4-4-2 vai subir a marcação em cima do adversário. E ele vai tentar fechar as linhas de passe. Mesmo que nem sempre ele consiga fazer. Até porque o time do União Santa Fé gosta de finalizar quando recupera. Ele recuperou a bola, cortou uma linha de passe. Finalização com a perna esquerda. Vai recuperar o mais rápido possível. E já tentar finalizar esse tipo de jogada. Para entender agora como é que ele vai encaixar na equipe do Voivod, a minha sugestão é você clicar nesse card aqui que a gente tem uma análise detalhada sobre o modelo de jogo do Fortaleza. Para entender agora como é que ele vai encaixar na equipe do Fortaleza.